E a felicidade de ter te conhecido no caminho, Lucão. O Luciano Neto mandou aqui. Fala, primo. Tenho 80% da minha carteira investida em ouro e 20% em renda variável. Caralho, 80% de ouro? O ouro não vai acabar. Me preparando para um possível crash na economia no futuro devido à inflação das impressões de dinheiro durante o Covid. Caraca. O que você acha disso? Ouro ou cripto? Valeu. Você sabe uma coisa massa de ter ouro? Tem uma cafeteria em Nova York que ela chamava Linds. Os comediantes se encontravam lá. Tinha os comediantes de muito sucesso, empregados. Os comediantes sem sucesso, desempregados. Eles perceberam que passaram o tempo que os comediantes empregados passavam mais tempo empregados e os desempregados passavam mais tempo desempregados. E aí eles entenderam que o nome disso era efeito Lind. Quanto mais tempo algo acontecia, mais tempo algo continuava acontecendo. Então, se ouro existe há tanto tempo, deve continuar existindo por muito tempo. O meu livro, do meu milhão, foi o livro mais vendido do Brasil ano passado. Esse ano é um dos mais vendidos. O ano anterior também foi o mais vendido. Cara, ele é best-seller. Ele vendeu mais que Bíblia ano passado. Mas é impossível eu acreditar que meu livro vai vender mais que a Bíblia nos próximos 100 anos. Porque a Bíblia já vende há muito tempo. Isso é efeito Lind. E o ouro, ele existe há muito tempo. No mundo, se você somar tudo o que existe de ouro no mundo descoberto, dá quatro piscinas olímpicas. Não é nada. Isso é nada. Isso é que cresce a 0,5% ao ano. Então, o ouro é o que se provou no tempo. É legal ter essa cabeça. Agora, se você for pensar em filosofia de investimentos, talvez faça sentido ter uma parcela menor da carteira em algo mais convexo, que possa dar umas porradas, como uma criptomoeda. Se fosse eu, Thiago, eu teria menos ouro, teria um pouquinho mais de criptomoeda. Se você está com essa cabeça de explosão mundial, eu diversificaria um pouquinho mais de patrimônio. Mas se o mundo explodir hoje, você está super seguro e vai ganhar muito mais dinheiro que todo mundo.